A Defesa Civil do Estado alerta para altas temperaturas e baixa a umidade relativa do ar que atingirá todo o Estado de São Paulo entre quarta-feira, dia 20, e domingo, dia 24. É crucial estar ciente e preparado para enfrentar as ameaças de ondas de calor e altas temperaturas. Nesses momentos críticos, a informação e a ação podem salvar vidas. Isso ocorre por conta da atuação de uma forte massa de ar quente e seca que incide sobre o Estado, juntamente com um sistema de alta pressão que deve se estabelecer sobre a região, caracterizando um bloqueio atmosférico. Existe um fenômeno chamado El Nino, bastante comentado nos últimos dias, que se caracteriza pelo aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico e que contribui para as altas temperaturas. Os termômetros podem registrar recorde na capital paulista com a média histórica de 37,8 graus. Na região de Arassatuba e Presidente Prudente, as temperaturas poderão atingir os 41 graus e a umidade relativa do ar poderá atingir valores abaixo de 20%. Já para Bauru, as temperaturas poderão atingir os 40 graus e a umidade relativa do ar valores abaixo de 20%. Diante desse cenário, é importante redobrarmos a atenção e a prevenção a incêndios florestais. Não coloque fogo em áreas de vegetação e não jogue bitucas de cigarro nas beiras das rodovias. Além de causar incêndios, de grande proporção, a prática é considerada crime ambiental. Este cenário também requer cuidados redobrados com a saúde. Por isso, recomendamos que todos se hidratem, bebam bastante água, se protejam do sol e evitem exercícios físicos ao ar livre nos horários mais críticos do dia. Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil pelo número 199 e nos acompanhe nas redes sociais pelo arroba Defesa Civil SP. E aí Obrigado. Obrigado.